Mais de 60% das empresas brasileiras não tem programas de inclusão na hora de contratar novos funcionários. E uma pesquisa revela que a falta de diversidade prejudica os negócios. Luísa trabalha há um ano nessa multinacional. Em outros empregos, chegou a esconder uma deficiência nos pés para não ficar sem a vaga. Já aqui, a experiência pessoal ajuda na função dela. Acompanhar o dia a dia de outros funcionários com necessidades especiais. Eu preciso identificar quais são as acomodações que esses profissionais com deficiência necessitam. E em paralelo também fazer os treinamentos de conscientização para que essas pessoas sejam recepcionadas nos seus times. Quando o Maurílio, que é deficiente visual, foi contratado, a Luísa cuidou do que seria necessário para ele. A gente precisou comprar um software de leitura para ele trabalhar normalmente aqui. Como ele não enxerga, esse software fala para ele tudo o que está acontecendo no computador. Eu não preciso de um cuidador, eu preciso de alguém que me dê a chance de exercer meu trabalho como qualquer outra pessoa. A empresa também quer aumentar a proporção de mulheres e de negros entre os funcionários. Acontece que quando você tem um grupo diverso e que pensa diferente, a solução inevitavelmente vai ser melhor. Investir na diversidade entre os funcionários, como acontece aqui, não é uma preocupação. Segundo uma pesquisa, na maioria das empresas brasileiras, de cada 10 profissionais de recursos humanos ouvidos no levantamento, seis disseram que não há programas de inclusão onde eles trabalham. E apontaram os principais motivos para isso. Preconceito e falta de informação. Para a coordenadora da pesquisa, a inclusão não é só responsabilidade social, é também estratégica para as empresas. Se ela quiser vender para um público que é diverso, ela precisa começar a olhar para o diverso. Esta empresa do setor aéreo passou a dedicar um dia do mês exclusivamente para selecionar profissionais com deficiências. Esse dia, ele nos proporciona um acesso maior ao mercado e faz com que os candidatos tenham como referência também o dia que a área de seleção estará dedicada. O Matheus entrou como estagiário e já foi promovido duas vezes. Todo mundo quer trabalhar e tudo mais, então você muda a cabeça das pessoas com relação ao deficiente e não ser mais um coitadinho. O Matheus entrou como estagiário e já foi promovido duas vezes.